Nesta Dança Tem princesa, tem barão A mais bela da colmeia É a dama da mansão E aquela de vestido branco Rendado cheio de babado É dama de outro castelo Herdeira lá do morgado E aquela de vestido branco Rendado cheio de babado É dama de outro castelo Herdeira lá do morgado E de pluma tem um leque Maravilha do pavão No pescoço aveludado O colar com seu brasão Mas a dama por que chora Se é bela e tem ducado Tendo tudo não tem nada Pois perdeu seu namorado Música Nesta dança da nobreza Cada qual tem o seu par Meia volta à direita Sem o corpo balançar Nesta dança da nobreza Cada qual tem o seu par Meia volta à direita Sem o corpo balançar No festim da realeza Tem princesa, tem barão A mais bela da colmeia É a dama da mansão E aquela de vestido branco Rendado cheio de babado É dama de outro castelo Herdeira lá do morgado E de pluma tem um leque Maravilha do pavão No pescoço aveludado O colar com seu brasão Mas a dama por que chora Se é bela e tem ducado Tendo tudo não tem nada Pois perdeu seu namorado Tendo tudo não tem nada